Uma operação contra a criminalidade mobilizou policiais civis em Alfenas, no sul do estado. Foram cumpridos vários mandados de prisão e apreensão. A polícia parece que acabou de encontrar um alvo aqui. Polícia, polícia, polícia! A busca pelos criminosos foi árdua. Nesta casa, no bairro Pinheirinho, os investigadores e delegados buscavam um dos chefes do tráfico de drogas. O suspeito não foi encontrado, apenas a mulher dele que afirmou não saber do passado do marido. Eu estou com ele há pouco tempo, ele é meu marido, quem tem que saber se tem passagem à polícia? Aqui no bairro Santa Clara a gente pode ver que a polícia já cumpriu o mandado de prisão e agora está cumprindo o mandado de busca e apreensão. Você tem passagem? Tenho não, tenho mas só o menor, o maior não tenho não. O que você fez já? Só o tráfico mesmo, agora é menor. E essa tatuagem aí de palhaço? Fiz menor. Mas o que ela representa? Deputador de polícia. Você já matou algum policial antes? Não. Aqui um dos alvos era Tiago Santos Oliveira. O suspeito tinha um mandado de prisão. Segundo a polícia, ele havia saído da cadeia de Alfenas há cerca de 15 dias. Meu advogado, menado, falei pro juiz. No bairro Jardim Boa Esperança, a polícia encontrou uma grande quantidade de drogas nessa casa. Segundo a polícia, tinha umas telhas em cima, eles esconderam bem aqui, um lugar onde tem umas mamonas, bem atrás da casa onde essas pessoas moravam. Os policiais conseguiram escavar e retirar a droga, que agora está sendo levada junto com mais três conduzidos para a delegacia da cidade de Alfenas. Na porta da delegacia, mais um suspeito preso. De acordo com a polícia, na casa de Félix, os investigadores encontraram dez carros, uma moto aquática e câmeras de monitoramento, além de dinheiro e drogas. Nunca fui preso, nunca fiz nada de errado. Estou sendo preso aqui, não estou sabendo o motivo. A operação começou, na verdade, semana passada, com a prisão de um indivíduo, um ladrão de supermercado. Porque a nossa operação é contra vários alvos, né? Roubo à mão armada, tráfico de drogas, estelonato. Cerca de 17 alvos.